Oi, gente! Eu sou Ken Oliveira e esse é mais um Música na Veia. Puxa a vinheta! E no programa de hoje, eu tenho a honra, um prazer muito grande de receber o meu brother aqui. Ele que é cantor e compositor, Lucas Oliver. Vem pra cá, meu querido! Oi, gente! Estamos juntos, minha fila aqui, né? Estourada. Beleza, cura. Gente, é muito, muito, muito bom te receber aqui. A gente já tinha conversado sobre essa sua participação há algum tempo atrás, né? E graças a Deus que hoje deu certo pra gente fazer essa gravação. Então, Lucas, eu quero saber de você, cara. Já tem um tempo que você canta, né? Volta e meia, a gente acha, Lucas Oliver aí cantando em algum lugar. E me diga aí, como foi que começou essa história sua com música? Rapaz, minha história começou assim. Eu desde pequeno, eu tinha vontade de tocar violão. Comecei a tocar aquele violão de plástico. De brinquedo? Sim, dica de brinquedo de plástico. Aí comecei a tocar, saí cantando, ficar tocando no meio da rua assim, todo mundo ficar parando. Eu me olhei assim e falo assim, hoje tá tocando o quê? Tá fazendo o que se violar na mão? Eu sempre ali me incentivando, cantando ali, cantando aquela coração, fica perto do puma. Aí quando quiser cantar essa música, se embora, se embora. Aí tamo junto. Aí foi assim. Aí eu peguei o violão do meu colega, não me saí pra tocar. Aí, vivendo aquele negócio na minha mente, eu pedi um violão à minha mãe. Foi o primeiro salário que minha mãe recebeu, eu pedi um violão pra ela. Que coisa boa! Ela chegou com o violão pra mim e me deu. Vai daí em diante, eu me dedicando, procurando as pessoas que pudessem me ensinar a tocar violão. Aí teve uma menina também aí que me incentivou, que disse que tirou um minuto do seu tempo pra estar me ensinando a tocar. Aí eu aprendi uma notinha, comecei a entrar no projeto, comecei a tocar, comecei a cantar, comecei a fazer música. E quem foi essa menina aqui que me incentivou assim? Ah, faz filha, o nome dela no momento agora. Não vem na sua memória, né? Então, vamos embora mais aqui. Mas, ele é muito grato, nós somos grátis. Mas eu falei pra ela, que um dia, se Deus permitir, e eu conseguir conquistar o meu sonho, eu daria um violão topo pra ela de presente. Ah, claro, viu? E quem sonha, uma hora realiza, né? Só a gente correr atrás, não desanimar jamais. Lucas, me conte aí. Esse teu nome, Lucas Oliver, ele é artístico ou é você? Se chama mesmo Lucas Oliver? Ah, pai, na verdade foi assim, esse nome foi o meu irmão que escolheu. Qual dois? Comprei de Isaac. Ah, me enchei de Isaac. Um grande incentivador da minha carreira agora é Isaac. E foi assim, meu nome é Lucas Santos Oliveira. Aí ele mandou colocar Lucas Oliver. Ih, me casou, né? A gente vai acostumando e tal, e tal. E é muito legal. Ah, me diga aí, ahn... Ah, vou verão, vou verão. Voltando. Calma, eu não vou lembrar. Tô bem. E sobre essa questão das pessoas que te incentivam, Lucas? A gente sabe que é muito importante receber um incentivo. Primeiro precisa partir da nossa força de vontade de querer que a coisa aconteça. Mas assim, você já citou que Isaac, o seu irmão, é o seu maior incentivador. E isso é muito importante, né? É muito importante a gente ter pessoas que incentivam. E além de Isaac, Isaac, um beijo, meu querido. Você sabe que eu lhe adoro. Isaac, que é meu amigo e sempre foi meu aluno, claro, né? Conheço a família toda, essa verdade. É tudo muito gente fina. Por causa disso, sua mãe. Que eu deixo um beijo pra você também. Então, além de sua família, quem conhece mais as pessoas que apoiam nesse sonho de conquistar uma carreira como músico? Sim, sim, minha família. Minha família toda me apoia. Tem meu parceiro Duda Dance, Guilherme Duda. Um abraço do Duda, estourado, adoro. Minha madrinha também, você me incentiva bastante. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E em relação a oportunidades, você tem oportunidade pra você mostrar seu trabalho? É cansativo? Como é esse processo? Geralmente é assim, hoje em dia você sabe que nem todo mundo tá ali pra poder lhe ajudar. Mas tem alguns que, aonde eu tô, tipo o Rick Andrade já me deu participação. Samuel, as fotos dos garotos já me deu participação. Fabinho já me deu participação. É isso aí, eu tenho que agradecer essa galera aí por toda essa oportunidade. E olha só, às vezes algumas pessoas vêem essa questão da participação que dá nos shows, como, ah, porque fica botando igual. Mas não sabendo as pessoas que estão ali, que pra gente que canta é uma oportunidade de ouro. Não é porque muitas vezes tem pessoas ali... Memória insuficiente. Muitas vezes as pessoas que estão ali nem sabem que você canta, né? E se a pessoa não sabe, não tem como gostar do seu trabalho, porque a gente presta serviço, né? A gente tá ali, faz o nosso trabalho e a gente quer que as pessoas vejam. E as pessoas veem e gostar é muito importante. E a gente sabe que tem pessoas que não gostam de dar oportunidade pra participação. Eu, por muito tempo, eu tenho muito tempo que eu canto, mas não é todo lugar que faço participação. Eu já fiz participação com vocês, já chamei pra fazer participação comigo. E Fabrinho já me chamou pra fazer... Não é Fabrinho, gente. É o Pabllo Marques. Pabrinho, isso era 3, 5 anos atrás. Eu tô ficando corrigindo. Pabllo Marques também. E outros, outros colegas meus ali que tá cantando. Jéssica também. E assim, é muito importante. A gente sabe que tem momentos que é complicado de a gente chamar o colega pra fazer uma participação. Mas na maioria das vezes dá certo. Verdade. E isso aí empurra muita gente pra frente, né? A questão da participação. Então eu também sou muito grata quando o colega vem e dá a participação da ali, aquele ambiente pra você cantar uma música, pra você mostrar o que você sabe fazer. Então, fica nossos agradecimentos pra todos. Pra todo mundo geral. Pra todo mundo geral. Tem que pedir pra galera compartilhar, né, Quiro? Exatamente. E assim, como o lema do Música na V é a União Faz a Força, essa questão de dar uma oportunidade pro colega durante o show é a União Fazendo a Força, né? E isso é muito importante. Você já fez muitos shows, certo? Muitos shows. Eu já estive em vários deles. Qual foi o momento mais legal de um show? Qual foi o show mais legal que você fez? Tipo assim, fui convidado pra fazer tal show e cheguei lá e aconteceu algo maravilhoso. Aconteceu assim? O marcante pra mim foi assim, foi da vez que eu tava fazendo back numa banda. A turma do velho, que é estourada também aí, tá voltando de carona. Antes que eu tava com a mamãe, pra cantar lá e aí o cantor tomando pra mim, meu parceiro, irmão. Falou assim, ô Luca, faça uma música aí, Luca. Eu falei, eu vou fazer a música. Cantei. E a galera ficou me prestigiando, me agradecendo, perguntando se eu tinha banda, se eu poderia voltar lá novamente. Aí daí em diante foi um grande incentivo pra mim, que eu botei na minha mente, vou ensaiar, vou pegar ali e vou seguir em frente. E nesse mesmo contexto de fazer show, de momentos marcantes e tal, teve algum momento engraçado, algum micozinho, você já pagou um mico assim, show? Já apaguei o mico, já. Cota, que eu já quero saber. Já apaguei o mico, eu mandei o tecladista puxar no tom, aí eu cheguei, eu cantei, quando eu cantei, cantei fora do tom, por quê? Imagina. Por que foi? Na hora, a voz. Não, não, não. Tanto do álcool, não saiu. Não, não saiu. Meu Deus do céu. Aí pedi pra voltar tudo de novo, até encontrar o tom, e achei meu tom, aí se embora. E aí foi, mas já que texto, hein? Meu Deus do céu. Socorro, e quem tava embaixo, então, o que é que aconteceu? E até porque as pessoas também, tem muita gente que não sabe tanta nada, mas se você sai do tom, meu amigo. Aí tu não me diz, é que ela não sabe cantar. Claro, claro, né? E aí a gente fica com um cri, 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 vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Ô, Lucas, me fala aí sobre os seus sonos, enquanto artista. Quais são os seus sonos? O meu sonho é assim, se Deus abençoar, encontrar alguém que... Deus vai abençoar. Aposte, que confie em mim, entendeu? Que tem ali me incentivando, mais do que minha família incentiva, que é pra nós estar tentando um algo, pra ver no que vai dar. E o meu sonho é ser um cantor, ser reconhecido, entendeu? No Brasil todo aí. E assim, véi, eu só tenho que sonhar, insistir e não desistir. Não desistir, porque a gente sonha e Deus realiza. Deus realiza. Mas a gente não pode parar de sonhar. Eu pedi um programa pra mim, agora me deu um, meu primo me deu outro e eu já tenho um teclado. Então, não para não. Sempre sonhando e realizando. Com certeza, vá sonhando, a gente não pode deixar de sonhar. Agora tem uma questão bem interessante sobre o Lucas, que ele compõe, eu já disse um compositor, eu fico logo imóvel, porque, cara, de repente, uma música sua tá aí rodando famosa e tal, e isso é muito bom, a gente precisa ser feliz vendo a felicidade do outro, vendo as conquistas do outro, porque eu tenho o mesmo sonho que você e os outros, todos que já passaram por aqui e os que vêm ainda. A gente sempre sonha em estar numa posição privilegiada, na música, todo mundo conhecendo e é muito bom isso, né? É verdade. Mas me fala aí sobre agora, Lucas Oliver, compositor. É tipo assim, eu me inspirei e vim no André Vila fazendo a música dele. André Vila, tô lhe apartando aqui, viu? Ele fazendo a música dele e a povo fala sobre o André Vila, essa bairro do Neguinho, aquilo tudo outro, pá. Que é muito boa, né? Não, vou tentar fazer também. Aí comecei a escrever uma frasezinha, fui emendando outra frase, fui emendando, fui tocando a viola, vim entrando no ritmo, encaixando, me incentivando e daí em diante, já foi. Ele tem umas músicas maravilhosas, inclusive agora, você vê como é o nome da música? Eu tenho agora a mão da música Sintomas. Sintomas, aqui você vai apresentar para o William. Muito bem, então vocês vão ver agora Sintomas de Lucas Oliver na íntegra, vai ver aqui no Música na Véia. Composição de Lucas Oliver em participação, nosso parceiro de sempre, William Silva, estourado. Muito obrigado. E aí, doutor, me ajude e tira essa dor, por favor. E aí, doutor, me ajude e tira essa dor, por favor. Eu não sei o que estou sentindo, se é amor ou paixão, e tá doendo forte dentro do coração. Mas o Sintomas tá aí, ela que me deixou, foi embora pra longe, nunca mais voltou, e agora, doutor, o que eu vou fazer? Eu não vou aguentar, não. Mas o Sintomas tá aí, ela que me deixou, foi embora pra longe, nunca mais voltou, e agora, doutor, o que eu vou fazer? Eu não vou aguentar, não, tá receitado meu coração. Uhul, estourado! Gente, já compartilha essa música aí, porque compartilha o vídeo, que é pra galera ver o talento do nosso brother, Lucas Oliver. E sobre as composições, tem algum andamento agora? Tem, o que eu tô fazendo agora, só não terminei ainda, mas dá pra gente cantar um trechinho. Tá cantando um trechinho? Falando em reflexões, lembrei do beijo que você me deu, fiquei imaginando, em você ser minha princesa e o príncipe seu. Mas um castelo eu não tenho, e nenhum reino eu posso dar, eu só posso te dar amor, isso que eu tenho e vou provar. E aí, meu Deus do céu, que bom, é romântico, Jesus! A pessoa passa a composição romântica. Muito bom, muito bom, gostei mesmo. Então, eu espero que você alcance tudo de melhor, na música, na composição, Se um lado meio que fraquejar, busca a força e toca o barco, não desista, tá? Você é uma humildade pessoa, eu não tô falando isso só do Lucas Oliver, é cantor, não, nem só do Lucas Oliver, quase que eu saí do Lucas Oliver agora. Compositor, mas eu tô falando da pessoa, porque eu conheço, o menino eu conheço, então, se a gente tem humildade, as coisas ficam mais fáceis pra gente alcançar, né? Que é base de tudo, é a gente ser humilde, né? E, Lucas, você é bem jovem, certo? Você é bem jovem. E tem vários jovens por aí, tentando na música, né? Tentando na música. Inclusive, eu preciso deixar claro aqui, que essa semana eu tava conversando com as meninas da minha produção, que depois que eu comecei com a Música na V, a gente vai agora pro nono vídeo, e, assim, eu percebi que surgiram vários talentos maravilhosos aqui no nosso município, entendeu? As pessoas tão botando mais a cara na tela, tá gravando música mesmo com playback, tá gravando sem playback, tá gravando com violão, e eu fiquei muito feliz, porque, de uma certa forma, tá incentivando esses jovens, essas pessoas, a botar pra forma que tem de bom. Teve um dia atrás aí, eu achei uma pessoa, uma menina me seguiu, ah, vai ser maravilhosa, nova, você precisa ver, o primeiro vídeo que eu postou. E eu fiquei encantada com aquilo, então, assim, quando a gente mostra quem tá aqui pra apoiar, as pessoas, elas se sentem mais confortáveis a mostrar o que sabe fazer. Então, quem quiser postar o vídeo lá, se eu, se me seguir, eu vou ver. Porque eu, geralmente, eu sigo as pessoas de volta que me seguem. Então, eu vou repostar lá, dá uma força. Mas aquelas que não, se quiser me marcar, eu reposto da mesma forma. Porque a intenção aqui é ajudar, a gente ajudar. E você, enquanto um talento jovem, e você já tá aí nesse caminho há alguns anos, né? O que é que você diria pra essas pessoas que estão começando agora? Esses jovens, independente de qualquer idade que esteja começando agora? O que eu tenho a dizer é assim, velho. Sonhar nunca vai desistir, isso aí é ter fé. E mais ou menos assim, ó, você que tem seu sonho, que alguém chega assim e fala assim, ó, que nada, esquece e não vai à frente, não. Nunca vai em sua cabeça. Sem queira em sua cabeça, ó, olha pra frente e fala assim, que eu consegui, tipo eu, tá vendo aí hoje. Então, eu não sonhava até que nesse momento agora, no Música na V, eu não sonhava em seu cantor. Mas Deus me deu essa força. Meu irmão também sempre me apoiando, né? Eu falei, vou seguir em frente. Até hoje eu critico, mas nunca desisti, isso vai ter fé. Todo mundo vai ter crítica, né? E a gente não pode botar isso na cabeça, porque Jesus, mestre dos mestres, era criticado, né? Então é isso aí, galera, nunca desista do seu sonho. Muito bom, muito bom. Aí já, sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser, né? O problema tem que ser isso aí. Eu mesmo, eu sou mestre, tá? Tudo que eu canto, minha música comigo, é na veia mesmo. É assim que, ó, eu mesmo não sou um cara profissional de violar, mas um pouco conhecimento que eu tenho, eu tô passando conhecimento pra uma menina chamada Adele, pra tua tia minha, tô passando uma tia pra ela, ela tá pegando firme também. Meu subinho, tudo pequenininho, um tem dois anos, o outro vai fazer três, e pega o violão comigo, que tio, me ensina que a gente comece a tocar mais, você já vai passando, né? Meu sonho, minha compagem é ensinar isso. Não adianta a gente ter um talento, não adianta a gente ter conhecimento, se a gente não é capaz de doar um pouco com a alegria do lado. Não é isso? Então isso me deixa muito feliz em saber também que você contribui pro sonho de uma outra pessoa, que isso é muito importante, né? Então como é que a gente não deseja somente coisas boas pra este ser humano, gente? Pelo amor de Deus! Então assim, Lucas, eu quero que corte aí. Então, meu amigo, muito obrigada por você participação aqui. Fiquei muito feliz, porque é o primeiro momento que eu convidei você a ser do nome do coração, não edifare, tá, o último dia, a gente vai dar certo, tem aí que me se envolvendo lá no Instagram, e tal dia foi, mas enfim, eu tô certo, eu tô muito contente em saber dessa história, porque eu estou feliz com essa história, e quer dizer, tudo de melhor pra você, quando você soa normal, você como artista, como todo o opositor, não sei o que você não é, mas tudo de bom pra você, estamos aqui pra... bem bem, parece que dá uma coisa, vai dar uma coisa, vai dar uma coisa, vai fazer pra essa coisa, e quem gosta, gosta desse vídeo, faz o quê? Curte! Cometa! E compartilha! Compartilha! Que é pra todo mundo ver geral, ver no lugar de fora de nada, e eu vou dar uma coisa pra você também, né, a gente tem uma publicação, pra não ficar fora de nada, e olhe, um beijo, da Negona! Valeu! Música 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 E aí